Olá, meu nome é Marcos Drummond, você está no meu canal do YouTube, e está prestes a assistir mais um dos meus vídeos. Espero que goste do conteúdo. Mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir. Aqui ao lado está nosso perfil do Instagram. Espero que goste. E até o próximo vídeo. Até mais. Salve, salve, amantes da simulação. Eu sou o Marcos Drummond, e estamos aqui em mais um episódio de SITCOMUNY. Como prometido, eu fui e fiz todas as missões. Eu fui e peguei todas as missões, né? Aí vamos fazer na ordem que está aqui mesmo. O que está mandando eu fazer coleta de lixo? Então vamos para ela. Vai para um caminhão de lixo. Caminhão de lixo. É, a gente comprou todas as oficinas. E compramos também todos os poços de combustível da cidade, né? Então agora a gente tem de forma gratuita. É lá embaixo, né? Então a gente tem de forma gratuita. Então a gente tem de forma gratuita. Eu não presto para dirigir em terceira pessoa, né? E ainda tem esse... E ainda tem de forma gratuita. E aí? O que é isso? O dinheiro deu uma caída porque eu comprei essas construções, deu para eu comprar dois edifícios que geram receita ainda e a gente comprou os veículos pequenos. O dinheiro deu uma caída. 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 O dinheiro. O dinheiro deu uma caída. O dinheiro deu uma caída. O dinheiro deu uma caída. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos aceitar o trabalho Vamos lá então, caminhão guincho Vamos lá, caminhão guincho Vamos lá, caminhão guincho O que é isso? O que é isso? Vamos lá, caminhão guincho Vamos lá, caminhão guincho Vamos lá, caminhão guincho Tá aí, revisado Abastecido Vai dar pra gente fazer mais uma pelo menos, né? Vamos lá, caminhão guincho 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 Só, caminhão guincho Vamos lá, caminhão guincho Vamos lá, caminhão guincho Se oxiga, caminhão guincho Vamos lá, caminhão guincho C изменha Acabem, caminhão guincho Longe 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 Nossa, tinha outro semáforo aqui na frente, imagina se você parasse nos dois, dá uma obrigada. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 beleza povo por hora é isso já estamos com 24 mil de novo já já vamos comprar mais empresa até o próximo vídeo fiquem com Deus, valeu falou e fui oi, estou aqui novamente gostaria de saber o que achou do vídeo então comente no vídeo pois sua opinião é muito importante se gostou compartilhe com os amigos eu aguardo você no próximo vídeo até mais tchau